Olá, a notícia é do website da televisão em artigos do link que deixamos na descrição do vídeo e chamou a atenção dos internautas. Sábado, dia 28 de janeiro, o programa Conta-me transmitiu uma nova emissão. Manuel Lisgocha realizou uma entrevista com o Tim e antes da transmissão o apresentador compartilhou uma foto dos gatos, aguardando a entrevista. Na legenda, ele escreveu divertido. Tristão e Isolda já à espera do Conta-me, hoje com o Tim dos Chutes e Pontapés, a seguir ao Jornal da Uma. Os fãs notaram o crescimento dos gatos e elogiaram-nos nos comentários. Estão queridos e aqueles olhos, grandes, vivos e ternos, estão crescidos, que lindos e fofos, já são umas estrelas da foto, muito atentos, que lindos gatinhos. A raça Spinnix é conhecida por sua ausência de pelos, ou pelos muito curtos e finos. Eles são característicos pelo seu corpo musculado e pele áspera ao toque. São geralmente muito carinhosos e sociáveis e podem ser facilmente treinados para fazer truques e caminhar com poleiras. Também podem ser propensos a algumas doenças de pele, como a tezema, devido à sua ausência de pelo e a doenças respiratórias. Alguns proprietários da Spinnix também precisam tomar medidas adicionais para protegê-los do sol e do frio. Esta raça de gatos está associada ao luxo e ao requinte, dado que o preço de um dos sedimais pode facilmente ultrapassar os mil euros, não contando com as espécies do veterinário. Nada que impeça a gocha de ter dois e de nos ir brindando com novas fotos na sua conta pessoal do Instagram. Muito obrigada por assistir!